No último final de semana, a Maitê completou dois meses de nascida. É um bebê forte e saudável. Ela está bem, tem todas as coisinhas dela, mas o que a gente precisa mesmo é para as contas que estão chegando. Querendo ou não, é um direito meu. Minha contribuição está tudo em dia, tudo paga e eu não sei por que está demorando tanto. E como a Silvana parou de trabalhar algumas semanas antes do parto, ela já está quase na hora de voltar ao trabalho e ainda não conseguiu receber os salários da licença maternidade. Eu dei entrada no dia 20 de março, antes de ganhar a neném, e ela nasceu no dia 2 de abril. Então ficou faltando só o registro dela, de declarado vivo. Aí eu levei tudo, eles me informaram que até uns 20 dias, 30 dias, para eu estar recebendo o benefício. Só que hoje ela está fazendo dois meses e eu ainda não recebi nada, nenhuma resposta. Toda vez que ligo no 135, eles falam que está em análise. Eu vou na Previdência, eles também não sabem me informar, falam que tem que estar ligando. A Maitê é o quinto filho da Silvana. Nos outros quatro, ela não teve problemas com o benefício social. Agora, já não sabe mais a quem recorrer. Eu ajudo o meu esposo em casa, né? Tenho as contas chegando, então não tem como eu ficar ligando, ligando toda vez e não ter uma resposta se eles falarem assim, ah, tal dia vai estar saindo, tem o número da sua conta. Não, só fala que está em análise e tem um prazo de espera. Já passou esse prazo de espera e nada ainda.